Oi todo mundo, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, eu só vou mostrar meus materiais escolares de 2014 Eu sei que eu tô muito atrasada, mas é porque eu só fiquei sabendo que eu tinha passado a faculdade essa semana Pra quem quer saber, eu passei em zootecnia na Estadual de Goiás Então eu vou começar mostrando os cadernos Eu tinha que ter comprado só um, mas eu comprei três, porque a pessoa é viciada em coisa de papelaria O primeiro que eu comprei foi os Minions Gente, a coisa mais linda Eu usei essa imagem por muito tempo de capa da minha área de trabalho no computador E aí quando eu vi o caderno eu não podia deixar Ele é do mais básico, sabe, de broxura e folha branca, super básico, mas eu tinha que trazer ele Fiquei apaixonada Ele foi R$14 Esse da Minney, que é lindo também Ele é da Tilibra O do Minions é da Forone, esse é da Tilibra E assim, aqui tem aquela pastinha onde coloca papel e tal Tem a folha de adesivo, a divisória, né, de colocar os dados E a folha que é super básica, eu prefiro assim, porque não me atrapalha escrever, sei lá Eu prefiro a folha mais branca E o último Todos esses dois é de uma matéria só e esse é de 10 Ele é da Hello Kitty Olha que coisa mais fofa E tem também aquela pastinha A folha de adesivo A divisória E a folha também, que essa é mais cheinha, que é a da Minney Mas ainda é pouco Aqui tá escrita Love Nerds e tem as coisas de baralho aqui De cartas Lindos Esse vídeo eu não quero nem editar, então vai ser bem curto mesmo Voltando Eu tava sem lápis de cor e eu adoro pintar, então com a desculpa de comprar os materiais Eu comprei uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell, de 12 cores E esse estojo eu usei no meu terceiro ano, ele é o que fica na minha bolsa, com caneta e tudo Ele fica, tipo, cheio de tudo na minha bolsa Se você ainda não viu no vídeo que tem na minha bolsa, procura aí no canal Mas eu vou usar ele, porque eu adoro ele Então tá bem cheio Então tenho dois marcadores de texto Um pink e um amarelo Uma caneta pink, que essa caneta é super boa Eu comprei ela hoje, é a Paper Matte Quilométrica Tenho uma azul básica da Compactor Tenho essa que é super fininha, que ela é roxa Tenho uma preta da Bic Uma preta da Compactor Duas caixinhas de grafite 07, porque eu achei que eu não tinha aqui em casa E comprei outra, mas aí eu tinha Então eu tenho duas Tenho a lapiseira, eu também achei que eu não tinha mais E eu tinha, essa é a minha antiga E essa que eu comprei hoje Ela é super macia, eu, tipo, super boa de pegar E tem a borracha que veio junto com o estojo Que na época eu não usei, mas aí agora eu vou usar, né? Então é, é daquela que você comprou assim Aqui E ela desce Então, gente, é isso os meus materiais Eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem curto E eu quero que vá ao ar ainda hoje Então, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu adoro assistir Eu amo coisas de papelaria Então, eu acho que vocês também gostam Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, comentem aqui embaixo Se inscrevam no canal Deem like para me ajudar Então é isso Eu falo, então é isso mil vezes Enfim Tchau